Boa tarde, a CIC nos acompanha a esta hora da tarde. Está no ar o programa Análise do Dia. Hoje vamos debater a afirmação que o Comandante-Geral da Polícia mencionou de que Angola não tem estradas, simplesmente tem um caminho mal construído. O que é que o doutor tem a nos dizer acerca desta afirmação do Comandante-Geral da Polícia? Olha, a todos muito boa tarde. Especialmente aqueles que já são nossos telespetadores habituais, que nos acompanham de forma acerrada, dizer que nos sentimos também regurgiados pelo apreço e o carinho que tem oferecido a nossa estação televisiva. Quanto à questão que me coloca relativamente à declaração que fez o Comandante-Geral da Polícia e que eu acho que tem engrandeado algum apreço pelo Comandante da Polícia porque a sua ousadia, a petulância, a sua forma realística, a sua verticalidade leva-me a crer que é uma pessoa muito nobre de caráter. É pena que num passado recente, pessoas com esse índole, do ponto de vista de característica, de personalidade, da atuação, da forma vertical de abordar os assuntos sociais que se debatem a nível nacional, eram muito conotadas. Num passado recente, no dia seguinte, ele encontrava já o despacho de desoneração no gabinete. Porque não é fácil. E hoje queremos também parabenizar o novo consulado do presidente São Lourenço, que na verdade, efetivamente, está a demonstrar que em Angola está-se a consolidar a cada dia que passa a construção de um novo paradigma. No que concerne, sobretudo, o exercício, o exercício democrático da liberdade de expressão. Não é mal nenhum o que ele disse, ele tem plena... Aliás, eu corrobolo plenamente com o que ele disse. Nós não podemos negar a isso e contra facto no argumento, não podemos tapar o sol à peneira. Nós não temos estradas. Realisticamente falando, em Angola não existe estrada. Existem, são caminhos. É verdade. Por quê? Quando estamos a falar de estrada, estamos a falar aqui de uma unidade arquitetônica, arquitetônica, do ponto de vista de engenharia urbanística, que facilita a mobilidade rodoviária na sua plenitude. Quantas são as faixas de rodagem que nós temos nas nossas estradas? Os botoqueiros tinham que ter uma faixa isolada, os motociclistas tinham que ter uma faixa isolada, os homens das bicicletas tinham que ter uma faixa isolada, os carros idas, os tratores idas, seria bom. Estamos a falar de estradas altamente alargadas, devidamente construídas, para permitir a locomoção e a mobilidade rodoviária. Nós temos caminhos porque não conseguimos sair desse marasmo, desse sufoco, dessa asfixia, relativamente ao índice elevado de tráfego de tránsito a nível da via rodoviária. Há um questionamento muito alargado, muito abismal, muito cerrado, e que não permite sequer que as pessoas respirem um ar puro, necessariamente falando. Isso é nas 18 províncias ou só em Luanda? Onde ele está a se referir que nós não temos estrada? Repara-se uma coisa, os nossos caminhos que nós temos, nesse que tem uma vala de escoamento em condições, uma vala de drenagem em condições, nesse que tem, do ponto de vista do saneamento básico, a situação arquitetonicamente devidamente estruturada. Por isso é que as águas ficam como se estivessem numa bacia d'água, ficam ali atoladas, e em pouco tempo os alfaltos descartáveis que nós temos, degradam-se a cada dia. O que é que isso constitui? Como sinal negativo, do ponto de vista dos efeitos sociais, um recuo, do ponto de vista do trabalho operacional, da atuação célere dos homens da Polícia Nacional, dificulta o trabalho operacional das autoridades policiais. Por quê? Porque se tiverem que apanhar um suposto humilhante, se as estradas não permitem a locomoção em altura, então torna quase que retógrada, ineficaz, ineficiente a atuação da Polícia Nacional. Vai para o nosso moceco, vai para os nossos bairros, mais recôndonos, vai ver que aí não se passa. São buracos em cima de buraco, são estragos em cima de estragos, totalmente degradada, beco com beco, e do ponto de vista do plano arquitetónico urbanístico, metropolitano, não ajuda a sociedade a evoluir. Eu acho que esse comandante da Polícia, com todo o respeito, é muito sensato, é uma pessoa muito corteia, é muito cordial, é uma pessoa muito vertical. Aliás, nós temos que estar acostumados a isso. Bom amigo não te fala o que você quer ouvir. Bom amigo te diz o que você precisa ouvir para dotar o estilo de vida necessário que deve levar avante. É normal que pela sua verticalidade, alguém não gosta, se calhar, aparentemente do seu discurso, porque acha ser um pouco musculoso. não, é a natureza dele, mas isso não lhe faz uma pessoa. Conviva com ele para perceber quem ele é na sua essência. Não podemos tirar ele ações das pessoas quando mal conhecemos, inclusive, essas pessoas. Eu acho que temos que mudar a forma de fazer as coisas. Porque, na outra hora, os mexeiros é que ajudaram a delapidar esse país, é que ajudaram a decapitar o patrimônio público desta nação. Não temos estrada em altura. Quanto tempo dura, tempo de durabilidade das nossas estradas em Angola? Sabe por quê? Porque a tendência era fazer algo improvisado, algo descartável, para, em fração de três meses, seis meses, voltar a tirar do cofre do Estado. É uma forma de justificar o saco do erário público. Doutor, isto é um problema da justiça, ou seja, é um problema do Estado ou dos engenheiros que são supostos ou são colocados à frente para dirigirem o processo? O problema é que havia uma presunção de impunidade. E por razões de tráfico de influência, do nepotismo, favoritismo, essas pessoas que estavam nessas instituições de direito, que têm uma competência funcional, têm quantas atribuições do ponto de vista das suas tarefas laborais, não faziam as coisas devidamente. Qual era, por exemplo, podiam estipular uma unidade orçamental que não era aquela real que devia ser alocada para fins de construção, por exemplo, desses patrimônios públicos. Então, esse sistema da mixa é que estragou o país. Hoje, com a dinâmica do novo consulado, do presidente João Lourenço, as pessoas estão a se ver a rasca. Sabe por que alguns estão a ir para a cadeia? Sabe por que alguns estão a ser indiciados ao crime de peculato, ao crime de corrupção, ao crime de branqueamento de capital? Porque estavam acostumados a roubar. Estavam acostumados tudo por nada a mexer. Hoje estão a rasca. E estão a ir para a cadeia. E eu acho que estão a ir para a cadeia muito bem. Não, porque senão se acaba com esse vício crônico, feroz, que estava a degradar o desenvolvimento sustentável desse país. Em pouco tempo, Angola defalecia. E o que é que o governo deve fazer para deixarmos de ter caminho mal construído e termos uma estrada devidamente? Eu acho que está a se levar a um grande plano de reforma e requalificação infraestrutural e nos vários domínios setoriais do ponto de vista daquilo que é a ordem social. Vai-se continuar a fazer? Tem que se supervisionar? Tem que se fiscalizar as obras? Porque essa centralidade, por exemplo, que nós temos? Ah, não, Angola tem centralidade? Não, são centralidades ocas. Em pouco tempo vão cair. Essa centralidade não tem 50 anos de vida. São centralidades espécies de centralidade, quer dizer, para eles fofoqueiros. Você ouve o que o vizinho está falando com a mulher dele no quarto. Não é normal ser construído como? Desculpa, quem me ouve? Só para enfatizar. Mas você consegue ouvir o ruído do vizinho na casa dele. Não há segurança. E do ponto de vista rodoviário, relativamente à manutenção da segurança pública, à manutenção relativamente à ordem pública, se as estradas não estiverem devidamente construídas, não facilita o trabalho operacional da Polícia Nacional. E depois, a Polícia não está fazendo nada. Queremos endossar culpa para quem não tem culpa no cartório. Atento aqui o princípio da culpabilidade e da responsabilidade. Quando é que devemos responsabilizar alguém? Quando tem culpa? Se não há culpa, não se pode censurar as pessoas. Temos que ter a humildade suficiente, politicamente falando, do ponto de vista administrativo, para reconhecer que alguma coisa foi feita mal. É bom. Eu acredito na mudança, acredito nas reformas que estão a ser levadas a cabo, acredito no novo Executivo e sem querer descurar o consulado anterior, que não fez tudo de mal. Mas temos que ser realistas, as coisas estavam mal. Estavam mal. E não podemos aqui querer tapar o solo à peneira. Eu acho que temos que ter homens afoitados, homens com alguma ousadia dentro do princípio da humanidade, da ética, da civilidade, que conseguem exprimir o que está no âmago, o que sentem de concreto. Esse comandante-geral da polícia demonstra que não é bajulador. Porque muitos querem bajular o chefe. Em troca de quê? Da permanência no poder. Mas a dignidade não tem preço. Eu acho que é um bem-ágio ao comandante-geral da polícia nacional. Ok, obrigada, doutor. Voltamos daqui a um instante e um até já. O Grupo Maçampo Multimédia em parceria com a TV Belas leciona os seguintes cursos apresentador de televisão e reportagem curso de operador de câmera drone edição de vídeo inscrições abertas no valor de 20 mil quanzas para que estamos localizados no Morro Bento junto à metropolitana TV Belas feito com amor para a sua casa. Já estamos de volta com a conversa. Este que é o segundo tema que é a prática de feitiçaria em Cabinda no Zaire e em Malanje os pais deitam seus próprios filhos no rio porque estes são supostos acusados de feitiçaria. Doutor o que tens a nos dizer acerca dos pais que acusam seus próprios filhos de feiticeiro? O que leva este tipo de ato? Eu acho isso aterrorizante. quando um pai um bom chefe de família um bom Bonaparte chega a ponto de presumir que o filho é feiticeiro eu pergunto tirou aonde o feitiço? O que lhe deu o feitiço? É uma herança da família que lhe herdou? Qual é o entendimento que uma criança tem sobre o feitiço? O que é o feitiço? Este pai é quimbandeiro esse pai é um bandarista é quimbandarista é um candombelé esse pai tem que ir para a cadeia porque está aqui taxativamente a violar direitos fundamentais desse menor primeiro que cai no âmbito da lei 25 barra 11 de 14 de julho que é a lei dos crimes contra a violência doméstica que no âmbito dos termos do artigo 3 traz aqui que era a tipologia do tipo legal de crime de violência doméstica que tem a ver com a violência verbal a violência psicológica a violência patrimonial a violência física a violência do abandono familiar e tantas outras podemos aqui reconsiderar mas repara esta criança está a ser submetida a um ato de extrema tortura psicológica e muitas vezes eles partem para a agressão ofende a integridade física ofende a integridade moral desse menor e como sabe nos termos do artigo 31 da constituição da república de Angola a integridade física e moral é inviolável por ser um direito de garantia absoluta eu acho que o estado não pode sonegar quanto a isso a constituição da república de Angola é clara nos termos do artigo 35 número 6 as crianças são objeto de especial proteção na família com o estado e com a sociedade não há outro ente individual à luz do ordenamento jurídico nacional que tenha mais direitos mais tutela do que a criança e para ver que tanto a lei dos homens a luz do direito positivo como a lei de Deus são unânimes em refletir relativamente as questões que tem a ver com a proteção a segurança e salvaguarda dos direitos do menor a bíblia sagrada no livro de Mateus capítulo 19 versículo 13 também diz quando os discípulos queriam tirar os menores para não ir ter com ele Jesus disse não deixai vir a mim os pequeninos porque deles é o reino do céu e todo aquele que se tornar como criança certamente merecerá a graça do meu pai futuro por que Jesus fala sobre a criança está lhe dizer que qualquer mais velho qualquer adulto que se fizer como criança vai merecer a graça do pai porque a criança é imaculada criança não guarda mágoa não guarda rancor não guarda raiva não é invejosa não é ciumenta criança não tem maldade essa é a presunção real a criança não pode ter maldade no seu coração e Jesus retrata essa peça para dizer não você acha que é adulto você acha que é mais velho se torna como criança mas a criança vai encontrar feitiço aonde imagina ah agora pode ser nem pode ser que esse pai como um grande feiticeiro grande aqui em bandeira quer meter o menino na bruxaria não está a conseguir porque esse menino nasceu com graça divina tem luz de Deus então acha que ele é mais feiticeiro do que ele como o pacto não está a dar certo tem que andar quer dizer tem que arranjar arte e manhã artefato para argumentar contra o menor ah não esse é feito porque o feiticeiro faz o seguinte como aqui como serve de Deus já estou a falar como homem de Deus o feiticeiro pensa no seguinte se ele te tenta te tenta te tenta e não está a conseguir ele vai ser feiticeiro acha que você é feiticeiro igual porque ele sabe que o feiticeiro é poder então ele só queria inverter o quadro da nomenclatura ele queria dizer tem mais poder do que eu porque as pessoas acham que o feiticeiro é poder mas eu pergunto se o tal diabo que cheira pior que um peixe morto não é ninguém diante de Cristo Jesus o Senhor dos Senhores quem é um simples feiticeiro? eu acho que é crime isso a lei não pode sonegar estão a matar as crianças estão a torturar as crianças aqui é um tratamento degradante e desumano contra esses menores doutor juridicamente como é que fica esses pais que têm acusado os filhos? tem que ir para a cadeia juridicamente é porque constitui constitui um crime de natureza pública porque é contra o menor e quem tutela os direitos fundamentais do menor é o Ministério Público o digno representante do Ministério Público que representa o Estado para segurar o direito dos menores basta que os crimes de natureza pública não carecem de participação do ofendido basta que chegue a notícia ao Ministério Público para ele dar a prosseguição processual e promover o competente processo crime a favor dos direitos do menor basta que o vizinho vê o seu filho o seu pai para o genitor a maltratar o seu filho para ir numa escola para dizer, olha, tem um vizinho tal de porta tal pode até fazer uma denúncia anônima pode não se identificar para cautelar as relações futuras pode não se identificar mas o meu vizinho todos os dias bate no filho bate no filho assim, como é que se chama? chama tal, viva ali porta x no casa número tal aí é tudo bem ele assusta a notificação se o ato ainda estiver dentro de flagrante ele é detido na hora e apresentado ao Ministério Público para ser sumariamente se possível condenado e neste caso como é que entra as entidades tradicionais? é verdade que à luz do direito consultodinário que é o direito tradicional existem que não podemos descartar o ritual tradicional mas a lei é clara nos termos do artigo 7 a Constituição é clara que reconheça-se a validade e a força jurídica do direito customário desde que não atenta contra a Constituição e contra as leis vigentes ordinárias à luz do direito positivo angular se atentar contra os bons costumes se atentar contra a Constituição então não pode ter nenhum efeito jurídico ou seja sempre que andarem o direito costumeiro tradicional andar em contramão ao arrepio da norma vigente deve ser banida porque está em clara a moral a ética a educação para promover atos laicivos e que atenta gravemente contra a vida da pessoa humana eu acho que qualquer um que ver por exemplo meninos a serem maltratados por acusação de feitiçaria deve denunciar as autoridades para serem devidamente responsabilizados do extremo da lei senão Angola não avança assim estão a matar as crianças quem vai segurar a mãe ao país se os mais verdes já estão a sair dos poderes doutor qual é o conselho que deixa a estes pais devem respeitar os seus filhos e aliás se anota em um espírito Efésios 6 versículo 12 então não se combate na carne se ele é feiticeiro ou lhe liberta você que não é feiticeiro ou lhe leva para ser liberto você não pode porque nem sequer esses pais estão a expressar o amor a esse filho se o verdeiro pastor dá a vida pela ovelha então se ele está mal está doente porque está enfeitiçado é porque está doente então lhe liberta leva o homem ao médico ou espiritual ou os médicos convencionais para dar o devido tratamento à doença dele ou seja em vez de levarem no rio levam na igreja mas no rio leva para que? para o afogar? sim isso é um crime de homicídio previsto e punível nos termos do artigo 349 350 351 do código penal angolano e se é homicídio vai-se aqui agora ver a qualificação se é qualificado se não é qualificado tendo em conta os elementos constitutivos do tipo legal do crime e tendo em conta o dolo a vontade deliberada de querer praticar o ato de forma intencional vai-se responsabilizar o infratório são assassinos se são assassinos lugar de assassino é na cadeia é na comarca porque um assassino se está solta põe em perigo a segurança pública não podemos aceitar isso isso não é e deixa já advertir muitos pastores também gostam ter a mania de fazer profecias falaciosas para destruturar família para desestruturar família para aniquilar famílias a união familiar ah não por causa de dinheiro ah não quem está fazendo maletão é o marido esse pastor é de onde? é do diabo ou é de Deus? o pastor de Deus tem sabedoria jamais diria isso se alguém está a ouvir um pastor ali dizer ou um profeta ou um bispo ou um padre quem quer que seja ah quem está fazendo maletão a família desconfia logo esse é feiticeiro se não é de Deus coisa de Deus não é assim coisa de Deus é feita com sabedoria com prudência com cautela está percebendo? não podemos aceitar isso são os tipos de marimbom do gospel todo o marimbom do gospel tem que ser banido do mercado as casumunas as santopé os salalé tem que ser banido se não o país morre assim chegamos ao final de mais um análise do dia até amanhã fique com Deus amém amém